Quando se vem sozinho, eu acho até mais tranquilo. Agora, quando traz a esposa, traz a família, traz filhos, e a responsabilidade cresce. Porque enquanto se está aqui, a preocupação com a família, a preocupação com o bem-estar de todos. E eu só tenho a agradecer ao Bay, porque ao Bay dá mesmo um suporte grande, orienta todo o processo, e se destina a funcionários para ir junto na CEF. Quer dizer, você se sente bem amparado pela empresa. Começamos a enxergar Portugal como uma ótima oportunidade para a IT. Claramente, quando começávamos a procurar coisas relacionadas à IT, a UBI vinha muito. Muitos clientes e oportunidades, eu falei, pá, por que não? Vamos tentar isso. O apoio de colocar um advogado, nos apoiando desde lá do Brasil, onde a gente estava ainda tendo que ver toda a documentação para conseguir vista, etc. Então, inclusive, a decisão de vir para Portugal, ela foi mais fácil, porque a gente tinha todo o amparo aqui da UBI. O processo foi legal, as coisas são tudo novidades. A gente fica um pouco nervoso com as etapas, o que acontece em cada momento. Mas a gente ficava sempre em contato com a advogada, que era a Inês. Ela acabava ajudando em tudo. Qualquer dúvida, eu podia falar com ela e estava sempre disposta. Assim, tem umas etapas certinhas que acontecem de consulado, de vir para cá, de entrevista com os clientes e ver onde você vai ficar alocado e tudo mais. E documentação necessária. A gente tem muita documentação para ver lá. Mas ela está sempre ali apoiando e acabava correndo tudo bem. E com a tranquilidade que eu percebi que eu já tinha um colega que tinha chegado, que tinha tido toda aquela boa experiência e estava me indicando e dizendo olha, é bem legal, vem para cá e tudo. E eu achei uma boa oportunidade profissional e pessoal também. Você está no país, uma nova cultura. Lá no Brasil falam tão bem de Portugal. Então, minha mãe vem para cá há 10 anos, adora Portugal. Então, foi um conjunto de tudo, um acúmulo de coisas. Sim, recomendo a vinda para Portugal. Principalmente para o Bay, pela forma que a empresa lida com os funcionários, o apoio que ela dá na sua vinda para cá. Nenhuma outra empresa me deu isso. E o dia a dia que tem feito também tem um apoio bem próximo dos managers e das advogadas, quando precisa, entra em contato e elas estão sempre disponíveis. E aí flui tudo bom. Recomendo, recomendo a vinda de todos aqui e principalmente para o Bay, não só para Portugal, mas para o Bay, justamente por esse diferencial, né? O acolhimento, o amparo. Desde o pequeno detalhe, como advogada, já te orientando desde o Brasil que documentação tem que fazer, não tive nenhum problema, ou seja, segui as orientações e, portanto, tive uma boa experiência, né? Isso, olha, tende a ser um pouco problemático, né? E, no entanto, não foi. Então, eu escolho o Bay e escolheria o Bay e indico o Bay e os meus amigos, justamente por esse diferencial do acolhimento e do amparo, de todo o suporte que o Bay dá, desde o Brasil até a chegada aqui em Portugal. Recomendo e faço isso, na verdade. Porque, assim, para mim é muito simples dizer, tem diversos fatores, mas para mim o fator mais preponderante para você hoje participar da UBEM é você participar de uma família, realmente. É você se sentir incluído, tanto no aspecto, claro, tecnológico, participando, eu digo por mim e muitos que trabalham, com tecnologias que realmente dão gosto de se trabalhar. E, no meu caso também, que fator família, a UBEM está sempre a prover eventos junto com a família, ou seja, eu sinto que a extensão da minha família, que é a UBEM, traz junto a mim a minha família verdadeira, vamos dizer assim. E isso é perfeito para mim. Eu consigo unir, pronto, o meu trabalho, a minha família, de uma forma natural. Não é nada, eu não sinto nada que é forçado. E isso para mim é, pronto, não tem preço. Você conseguir levar a tua esposa e sentir orgulho. Olha, eu trabalho aqui. Pai, a minha filha, no fim do ano, eu lembro que teve a festa de fim do ano, e teve um copo que as crianças puseram um feijãozinho. E minha filha disse, pronto, o feijão morreu logo. Que foi a tristeza. E ela disse, pai, tem que pegar um feijão na sua empresa para a gente plantar de novo. Eu falei, não, filha, não faz mal, a gente pode pegar um aqui em casa. Não, tem que ser o feijão da sua empresa. Então, aquilo é um sentimento de pertencimento. E isso eu achei assim, são pequenas atitudes, era um feijão. Mas para ela foi o feijão. Então, isso para mim não tem preço. São coisas que são muito mais. Tchau, tchau, tchau.